E a nossa prerrogativa de puni-los internamente, se a casa com sua soberania e independência entender que cruzaram a linha. Conversarei com todos e com todos os poderes. É hora de dar um basta a essa escalada em um infinito looping negativo. Bravatas em redes sociais, vídeos e um eterno palanque deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia a dia do Brasil de verdade. O Brasil quer ver a gasolina chegar a R$ 7,00, o dólar valorizado em excesso e a redução de expectativas. Uma crise que, infelizmente, é superdimensionada nas redes sociais, que apesar de amplificar a democracia, estimula incitações e excessos. É isso mesmo. Buiu, por favor, você com a palavra. Mais uma vez, eu quero dizer que ele é filhote de Bolsonaro. Bolsonaro fez de tudo para colocar ele lá. Não vire inimigo dele, porque foi ele que colocou. E ele é quem segura lá o impeachment ou qualquer coisa. E eu quero, contrário ao Zezinho, eu quero dizer o seguinte. Eu sempre fui contra qualquer impeachment. Desde o da Dilma, do Collor. Eu sou contra impeachment. Eu acho que tem que deixar lá, chamar o cara a razão e colocar ele para trabalhar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Parar da rua a cero, parar de andar de moto, ficar para baixo e para cima. Será que ele não tem nenhum papelzinho para assinar lá? Será que ele não tem como discutir a crise hídrica agora, que ele não quis promover o horário de verão? Antecipar esse tipo de coisa para a economia de energia? Será que ele não vê que a fome está vassalando as pessoas? E, ao contrário, eu digo, eu sou obrigado a defender em parte do Zezinho, quando falou... Na vez passada que eu estive aqui, eu falei que o agronegócio ajuda esse país. E o que o agronegócio também sofre os problemas da inflação. Porque, para ele plantar, ele depende de óleo diesel, ele depende de calcário, ele depende de mão de obra, ele depende de insumos e tudo. Eu só não estou entendendo qual é a reivindicação desses representantes do agronegócio daqui de Rondônia. O que eles querem, se a população está sofrendo tanto quanto eles. Porque a população, do jeito que está, desempregada, ganhando pouco, ela não tem condição de comprar aquilo que ele produz. Mas, por outro lado, eu entendo. Eles estão vendendo tudo para a China. Dolarizou, é commodities. Então, é interessante que o Brasil continue essa anarquia. Porque só eles, aí eu vou contar, só eles estão ganhando. E o povo brasileiro está perdendo. Por favor, pastor Nemias, qual a palavra? Eu espero que o debatedor do lado histérico deixe eu falar. É o que eu espero. Eu estou vendo o Arnaldo aqui falando sobre o governo federal. Eu acho que o Arnaldo é o melhor assessor do Bolsonaro hoje. Se o Bolsonaro contratasse ele, resolveria o problema do Brasil. Eu não aceitaria o emprego. Ele não deixou falar. O problema é que ele não consegue resolver o problema do município. A competência é grande para o Bolsonaro. Mas aqui em Porto Velho ele não consegue. Na campanha, Hildo Chaves prometeu UTI. Coisa que ele não pode fazer. Prometeu vacina. Até tentou comprar 400 mil doses. Iludiu você, eleitor. Então, assim, para ilusionismo, o Hildo é fera. Iludiu o Buiu, que está aqui defendendo ele. Só isso? Só isso. Ok. Não, deixa eu lembrar. Alguém está falando de Hildo Chaves aqui? Eu estou falando. Fique à vontade. Bora, bora, senão não vai dar tempo. Eu perguntei sobre o seu presidente. O que você fez? Você vem falar de Hildo Chaves? O que o Hildo fez? O que o Hildo fez na pandemia? Então é assim? É. Tchau. Tchau.